Olá, sejam bem-vindos ao canal Nostalgia TV. No vídeo de hoje você vai ver como estão o elenco do filme Operação Cupido. É um filme infantil estadunidense de 1998, dos gêneros aventura e comédia romântica. O filme fala de uma menina de 11 anos de idade e conhece sua irmã gêmea que mora na Califórnia e juntas, planejam reconciliar seus pais divorciados. A primeira missão é deter uma interesseira que tenta conquistar o pai. Aproveita pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Veja agora como estão os atores do filme. Simon Cus conhecido no filme por fazer o personagem Martin, atualmente o ator britânico que nasceu 15 de outubro de 1962 em Londres no Reino Unido tem 60 anos. Maggie Wheeler conhecida no filme por fazer a personagem Marva, atualmente a atriz que nasceu dia 7 de agosto de 1961 em Nova York e nos Estados Unidos tem 61 anos. Lisa Ann Walter conhecida no filme por fazer a personagem Chessy, atualmente a atriz que nasceu dia 3 de agosto de 1963 em Silver Spring em Maryland tem 59 anos. Cat Graham conhecida no filme por fazer a personagem Jack, atualmente a atriz que nasceu dia 5 de setembro de 1989 em Genebra na Suíça tem 33 anos. Elaine Hendricks conhecida no filme por fazer a personagem Meredith, atualmente a atriz que nasceu dia 28 de dezembro de 1970 em Oak Ridge no Tennessee tem 51 anos. Dennis Quaid conhecido no filme por fazer o personagem Nicholas, atualmente o ator que nasceu dia 9 de abril de 1954 em Houston no Texas tem 68 anos. Natasha Richardson conhecida no filme por fazer a personagem Elizabeth, ela foi atriz que nasceu no dia 11 de maio de 1963 em Marylebone em Londres e veio a falecer no dia 18 de março de 2009 em Lenox Hill, hospital em Nova York aos 46 anos. Lidsey Lohan conhecida no filme por fazer as personagens Ali Parker e Annie James, atualmente a atriz que nasceu dia 2 de julho de 1986 em Bronx em Nova York tem 36 anos. Você se lembra ainda desse filme? Me fale aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!